Sou Joana Vasconcelos, tenho 20 anos e vou representar Portugal nos Jogos Olímpicos de 2012. Não me dá ligado, caminhagem. Uma prova de capo a 2 e capo a 4 que não desmetes. Esta é a minha estreia no maior evento multidesportivo do mundo. E conto com o vosso apoio para alcançar umas fotos.